Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu trouxe uma criaturinha muito especial porque o assunto é sobre uma mulher aí que acabou casando com o seu cachorro após desistir de homens. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na emboca de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Essa mulher, após várias decepções aí com homens, acabou tendo a ideia de se casar com o seu cachorro. Ela passou por muitas dificuldades e o cachorro esteve com ela aí em muitos momentos e ela acabou tendo essa ideia de se casar com o cachorro. Ou seja, ela deliberadamente decidiu aí romper qualquer tipo de relacionamento com a figura masculina. Isso é algo muito preocupante e a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão muitas vezes preferindo aí um isolamento, estão se casando consigo mesmas, que é a sologamia, né? Ou estão aí preferindo manter relacionamentos com robôs, com animais. A gente sabe que essas criaturinhas aqui, né Belinha, elas nos amam incondicionalmente. Ou seja, a Belinha, ela gosta da gente de graça, né mãe? Tipo, independente do que a gente é, se a gente é alta, baixa, magra, gorda, rica, pobre. Ela é muito carinhosa e a gente tem uma tendência a se apegar. Só que se você pensar bem, relacionamentos com animais é mais fácil, né? Porque a Belinha, por exemplo, se você der carinho pra ela, como eu tô fazendo aqui, ó, na barriguinha dela, e der comida e der amor, ela vai gostar de você. É um relacionamento que não vai haver complexidade, né mãe? Não vai haver diálogo. No máximo ela dá um colatito quando ela quer fazer xixi lá fora. Então, assim, por que muitas pessoas acabam optando por ficarem sozinhas com gás, com cachorro, e até mesmo se casando, como é o caso dessa mulher, com o cachorro, né? Porque é um relacionamento mais fácil. O cachorro, ele não vai te trair, ele não vai te questionar, ele não vai te dar problema. Você dando água, ração pra ele, carinho, é, vai, né, Belinha, não vai ter problema nenhum. Só que se relacionar com um ser humano é difícil, os relacionamentos estão cada vez mais complexos. Exige de nós sabedoria, exige de nós paciência, e exige de nós, sobretudo, a não generalização. Eu sei que é difícil falar isso, principalmente pra quem foi magoada, pra quem foi traída. Às vezes a pessoa passou por diversas desilusões, gente, eu super entendo. Só que nem todo homem é desse jeito. Nem todo homem vai te trair, nem todo homem vai te ilugir. Mas é claro que a pessoa, ela tem o direito de não querer mais se relacionar. É o direito dela, ela quer ficar tranquilona, não quer mais ver homem, saber de homem. Porque realmente, né, tem gente que já passou por tanta coisa, que agora só quer se curtir, curtir às vezes os filhos, os netos, viajar. Então tudo bem, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que eu acho que ir pra um caminho mais extremo de começar a casar com cachorro, ou até mesmo montar um super casamento pra casar com consigo mesma. Igual tem muitas pessoas fazendo aí, casando consigo mesma. Eu acho que aí a gente já vai pra um caminho meio... Beirando um pouco a patologia, né? A gente gosta de animal, a gente curte o animal. Mas casar com cachorro, eu já acho over, já acho exagerado. Mas tá rolando muito isso, né? Tem gente, já comentei, gente que casa com... A Belinha tá apontando. Tá querendo casar comigo, né, Belinha? A Belinha tá querendo casar com a minha mãe. Enfim, tem gente que quer casar com, sabe, boneco inflado, um monte de coisa aí. A gente vê que existe uma solidão latente na sociedade ultimamente, que leva as pessoas a terem essa atitude bem drástica, né? Tem gente, a gente sabe que existe isso. Pessoas que se relacionam com cabra, né, que tem relacionamento, inclusive, sexual com animais. Aí eu já acho de... É crime, inclusive, né, a zoofilia. Aí não dá, aí não dá. Não dá pra aceitar maltratar os bichinhos. Porque, na minha opinião, tá maltratando. Porque eles não nasceram pra ter relacionamento com o homem, né, relacionamento sexual com o homem. Então aí já vai por um caminho totalmente diferente. Mas e você aí de casa? O que você achou dessa mulher aí que casou com o seu dogino? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!